Fala, meus queridos! O querido Olavo de Carvalho mandou um recado. Aqueles vídeos mais antigos do Olavo, que a gente assiste e fala assim, meu Deus, é como se ele estivesse vendo o que está acontecendo agora, é uma previsão do que está acontecendo agora e ele manda real. Vocês têm que apoiar o chefe, diz Olavo de Carvalho. Eu tenho falado para as pessoas muito sobre isso, que teve uns problemas aí onde muitas pessoas quiseram seguir a sua própria mente, virando as costas para o presidente Bolsonaro, achando que A, B, C, por causa disso, por causa daquilo. E, na realidade, eu sempre falei o seguinte, cara, quando você é político, é diferente de nós que somos aqui inscritos, youtubers, etc. Você tem que seguir o chefe. Eu não! Eu sou apenas um youtuber. Você que está inscrito no meu canal, você é apenas um cidadão brasileiro. Você faz o que você quiser. Mas o político que foi eleito com a bandeira do Bolsonaro, ele tem que seguir o chefe. Ah, mas você tem que seguir o chefe. Isso é política. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Eu quero mostrar para você essa bomba urgente do que o querido Olavo de Carvalho fala aqui sobre essa situação. É um vídeo bem curto, mas ele é muito interessante. É muito profundo. É um vídeo curto, mas ele fala exatamente o que eu venho falando para vocês já tem algum tempo. Vamos lá ver o que diz aqui o nosso querido vídeo. Olha só isso aqui. O Olavo está aqui. Deixa eu aumentar a tela aqui para você ver de forma melhor. Assim. Olha só. Escuta aí o que ele fala. É mais urgente no Brasil. Você tem que criar uma militância bolsonarista agora. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe. Não é apoiar a ideia. Se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Então, a hora você está a favor de um, a hora você está a favor de outro. E você se divide. A política não se constitui de ideias. Políticas são ações que refletem um poder. Essas ações são empreendidas por indivíduos reais. Então, você tem que estar a favor desse e contra aquele. Então, o que tem que fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro para que ele faça isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Não! Você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você. É o que você pode fazer por ele. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa. Eu falei, militância bolsonarista. Não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Então, você tem que saber, não o que, abstratamente, genericamente, você está apoiando, mas quem você está apoiando. Quem? A pessoa ou o grupo determinado. Tem que parar com esse negócio, vamos dizer, essas concepções ideológicas gerais que não levam a parte alguma. Aqui você vê o que o querido Olavo fala. Eu venho falando para vocês, muitas pessoas não concordam porque eles não conseguem entender. Eu repito mais uma vez que nós falávamos ontem. O Ronald Reagan, nos Estados Unidos, ele criou o décimo primeiro mandamento. Moisés trouxe os dez mandamentos e o Reagan, ele trouxe o décimo primeiro mandamento. O décimo primeiro mandamento era que a direita tinha que ser unida. Todos votavam iguais. Se ele votasse sim, todos votavam sim. Se ele votasse não, todos votavam não. E ninguém dentro da direita poderia criticar outra pessoa da direita. E todos seguiam o líder. Não é a ideia, é o líder. Nós vimos o quê? Por exemplo, o Ricardo Salles, que era alguém que tinha todo o meu apoio, ele não seguir o líder. Eles seguiram uma ideia. Ah, eu discordo com a ideia do Bolsonaro. Você tinha que seguir o líder, Salles. Você tinha que seguir o líder. Porque você foi votado... Os seus votos, Salles, são votos do Bolsonaro que você recebeu. Lembre-se, não esqueça da Peppa Pig, que pensou que esses 1,2 milhões de votos eram dela. Ela largou o Bolsonaro e caiu para 13 mil. E agora para 1.600 votos. Aí fez um videozinho tomando champanhe, dizendo que ela... Aí desisto da política. Não, a política desistiu de você. Então, Salles, você deu mole. Deu mole. E você tinha que ter essa visão. Você é um cara que conhece o Olavo de Carvalho, esse cara é um cara que trabalhou com o Olavo de Carvalho, já estudou, provavelmente, o Olavo de Carvalho. Você já ouviu isso. Então, o deputado, o senador, o político, ele segue o chefe. E nós precisamos criar militância. Que não é só essa visão. É para seguir o Bolsonaro. Exatamente. O próprio Olavo de Carvalho já disse várias vezes que não tem direito sem Bolsonaro. E as pessoas agora querem inventar uma direita que não existe. Então, eu vi alguns erros. Eu vi erro do Geyer, eu vi erro do Nicolas, eu vi erro do Salles. O Cleitin, então, foi o que mais errou. O que mais errou foi o Cleitin, depois foi o Salles, depois o Nicolas e o Gustavo Geyer. O Nicolas, ele deu um molinho. O Bolsonaro conversou com ele, já resolveu o problema. O Geyer, ele ficou mais ou menos no muro, não tem problema nenhum. Mas tinham que ter apoiado o Bolsonaro. Tinham que ter ficado com o Bolsonaro. A decisão do Bolsonaro tinha que ser decisão deles. Era uma decisão de liderança. Ainda que eles achassem que não era a coisa certa. Mas aquilo ali, eles tinham que seguir o Bolsonaro, o chefe. E não a ideia deles, né? Porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito. E esse que é o problema. Então, quando eu falei isso para as pessoas, eu fui atacado. Não, não é assim. As pessoas não podem ser gado. Gado é a pessoa que está sendo manipulada pela esquerda para não fazer o que deve fazer, porque ela vai pensar que se fizer, vai ser gado. Meu filho, gado são as pessoas que não estão seguindo a liderança. Esses, sim, são gados. Esses, sim, são gados. Então, as coisas são muito claras. Esses erros que a gente vê. O que o Olavo de Carvalho falou, cara, é pura verdade. Você tem que apoiar o chefe. Você tem que seguir a liderança. Você tem que apoiar o Bolsonaro. Você apoia o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro fala, pessoal, a gente vai votar contra a Lei 1000, todo mundo vota contra a Lei 1000. Nós vamos votar a favor da Lei 10, todo mundo vota a favor da Lei 10. Assim tem que ser os políticos que foram eleitos com os votos do Bolsonaro. Você imagina você, deputados, vereadores, que o Bolsonaro lutou por eles. Bolsonaro viajou para tudo quanto é lugar para eleger essas pessoas. Essas pessoas são eleitas. E aí não vão seguir o Bolsonaro? Então, esse que é o problema. O Ricardo Salles fala, mas Fábio, o Nunes vai abandonar o Bolsonaro. Ninguém é abandonado por alguém que nunca esteve contigo. O Nunes não vai abandonar ninguém, porque o Nunes nunca esteve com o Bolsonaro. Então, o Nunes não pode abandonar o Bolsonaro. Aqui nós temos um vice do Nunes, e nós temos acordos. Esse acordo vai ajudar para 2026. ou vai ser o Bolsonaro sendo elegível, ou nós veremos o Tarcísio, ou uma outra pessoa, a Michelle Bolsonaro, quem quer que seja. Com o apoio do Bolsonaro, vai ganhar essas eleições. É isso que a gente precisa acreditar e lutar. Então, a visão de todos os políticos é seguir o líder. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Às 15 horas, pessoal, nós temos um vídeo, uma live lá no nosso outro canal, no Fábio Tom. Falamos de tudo que acontece na política, no mundo. E às 16 horas, nós temos um vídeo ao vivo, todos os dias, porque faltam 19 dias para as eleições nos Estados Unidos. Então, todos os dias, vou ensinar a você alguma coisa do que está acontecendo nos Estados Unidos, para que a gente possa vencer essas eleições. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 16 horas nesse canal, ou às 15 horas no canal Fábio Tom. Tchau, tchau.